Olá você, eu sou o professor Santos aqui da Escola Estama, eu quero falar para você que pensa muitas vezes em mudar de área, mudar de profissão, mas não tem coragem, fica duvidoso aí quanto ao que fazer na vida. Eu quero convidar você para conhecer a arte da marcenaria. A marcenaria é uma crescente em todo o país, na verdade em todo o mundo, pois o que mais se constrói no Brasil são prédios e o que vão neles, móveis. Quem irá fazer? Poderá ser você. Experimente mudar de profissão, venha fazer um curso conosco aqui na Escola Estama. Aqui nós ensinamos do zero, aqui você vai aprender todas as nuances da marcenaria, desde a madeira maciça, compensado, MDF, conhecer as tecnologias das ferramentas, Você vai conhecer a tecnologia das ferragens, aqui você vai desenvolver a arte da marcenaria e mudar de vida. A marcenaria ela é prazerosa, é rentável, é algo que muda todo o estilo. Pessoas vêm fazer a marcenaria para encontrar o equilíbrio, paciência, porque é prazeroso. Você entra aqui e não quer parar de fazer o curso, porque é tão gostoso mexer com madeira. Vem descobrir uma nova área na sua vida, venha dar uma guinada na sua vida, venha encontrar algo que te dê prazer e satisfação e também mude a tua vida financeira. Nós estamos aqui à disposição, é um curso totalmente prático, você vai aprender fazendo, ok? Eu sou o professor Santos, entre em contato conosco aí pelas redes sociais, estamos à tua disposição para te ajudar a mudar de vida. Um abraço.